Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando um corral pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a votar pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na torra Dez garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Da rocheita Tomei vendo Pode crer, você merece um prêmio Da rocheita Tomei vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Tá em feio de veloz Novo ponte da cidade, papá Solta o som do paredão Esculpa, vai Isso é barão, gente Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando porró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a votar pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na torra Dez garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Da rocheita Tomei vendo Pode crer, você merece um prêmio Da rocheita Tomei vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Puxa papai De mulher mais bandida do mundo Puxa, você merece um prêmio O coração que é vagabundo Vagabundo Diga, você merece um prêmio Tchau, tchau.